Hoje, os monstros querem invadir a nossa casa e nós temos que proteger ela! JPzinho, o que foi que aconteceu? Por que você resolveu reunir toda a família JP aqui na sala? Que bom que todo mundo apareceu, família! Eu tenho uma coisa muito importante pra contar! Para de enrolar, JPzinho! Fala logo o que você tem pra dizer! Fala no seu tempo, filhinho! Fica tranquilo! Preste atenção que eu vou contar tudinho! Eu tava com meus amigos no parquinho quando começou a anoitecer! A lua tava cheia, então a gente resolveu ir embora! Quando de repente vimos um lobisomem passando pela rua! Todo mundo ficou assustado e saiu correndo! E foi isso que aconteceu, pessoal! Nossa, que estranho! Um lobisomem aqui perto de casa? Sim, mamãe! É verdade! Ele era grande e assustador! Olha, pessoal! Eu não queria falar nada não, mas aconteceu um negócio parecido comigo esses dias! Eu vou contar agora essa história pra vocês! Eu tava finalizando alguns projetos no computador! Tava tudo escuro lá fora! Quando de repente eu vi a bruxa caminhando em frente à nossa casa! Eu nem sei pra onde é que ela foi depois! Aquilo me deixou com medo e eu fui dormir lá no meu quarto! Nossa, essas histórias são muito estranhas! O que será que tá acontecendo por aqui? É, pessoal! Os monstros estão andando próximos à nossa casa! Por que será? E não é só isso! Eu acabei de me lembrar de uma coisa! Eu acho que eu sei o porquê eles estão aqui perto! Esses dias eu tava passeando com o Supimpa Dog e a gente passou perto da casa monstro! E eu escutei eles conversando! Esses monstros falam muito alto! Pessoal! Eu e o lobisomem já fizemos o reconhecimento do local! É isso mesmo! Pessoal! Vamos fazer essa reunião lá dentro! Tá muito sol aqui! É uma ótima ideia, vampiro! Hoje é o anoitecer! Nós vamos invadir aquela casa! Ah! 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 Eu tô muito animado! Eu não sabia do que eles estavam conversando! Então eu e o Supimpa Dog continuamos nosso passeio! Na hora eu não tinha entendido! Mas agora eu tenho certeza que eles estavam falando da nossa casa! Ai! Essa não! Pessoal! O que a gente vai fazer? Calma! Calma! Os monstros não sabem que a gente tem essa informação! Então a gente tem uma vantagem! Nós estamos um passo na frente desses monstros! É só planejar alguma coisa, sabe? Nós precisamos planejar uma super segurança pra nossa casa! E pra colocar armadilhas também! Ótima ideia, Jota Penea! Nós temos até o anoitecer! Mãos à obra, pessoal! Beleza! Tô preparado pra enfrentar esses monstros! As minhas arminhas e os meus brinquedos vão ser muito úteis! Eu vou cercar essa casa inteira com lava! Vai ser muito legal! Tio, cabeção! Olha só! Eu te trouxe um presente! O quê? Um escudo? Tá! É! Hoje daqui vai ser muito útil contra os monstros! Ele é de plástico, mas ele vai te proteger muito! Beleza! Agora sim! A gente, Jota Penea, tá na área! Agora é só eu instalar essas câmeras aqui fora pra gente ficar um pouco mais seguro! Agora sim! Com essa lava, nenhum monstro vai ter coragem de entrar! Vamos ver quais são os produtos de segurança que o Picanha vende na loja dele! Bom dia, Picanha! Quer dizer, boa tarde, né? Já vai escurecer e eu tô aqui porque preciso resolver uma coisa urgente! Que coisa urgente, JP? Eu preciso comprar alguns sistemas de segurança! Você vende algo desse tipo aqui na loja? Claro! Aqui nós vendemos de tudo! Então, é... Por exemplo, lasers? Lasers! Temos muito! E armadilhas também! Então, eu vou querer tudo que você tem de armadilha, de laser... Ó, eu tenho bastante dinheiro! Eu quero todos, tá bom? Todos eles! Pode deixar, Camalada! Eu entrego na sua casa mais tarde! Beleza! Combinado! Não vai esquecer, hein? Com esses cachos, os monstros se pisarem aqui! Vão se espetar bastante! Mandou a pente, o cabeção! Ótima armadilha! Ih, olha só quem chegou! É o Picanha! Boa tarde, pessoal! Eu trouxe tudo o que o JP pediu! Armadilhas, lasers, tudo, tudo! O caminhão tá lotado de coisas! Excelente! Muito obrigado, Picanha! Vai dar um pouco de trabalho descarregar tudo isso, mas vai ajudar bastante a família JP! Não há de quê, JP! Eu desejo o solte! Com esse treinamento aqui, os monstros não vão aguentar! A minha espada de plástico é super forte! Esses lasers, nenhum monstro vai ter coragem de entrar na casa da família JP! Eles são muito fortes! Nossa, essa proteção na casa tá ficando muito boa! Eu duvido que eles consigam entrar! Calma aí, JP Neia! Ainda falta colocar água falsa! Como assim água falsa, McFly? Pois é, JP Neia! Essa água aqui parece normal, só que na realidade ela dá dano e machuca bastante! Uou! Acelera, tio cabeção! Eu tô indo, JPzinha! Essa aqui é a última armadilha! Eu tô dando a minha melhor! Eu acho que nós temos poucos minutos, McFly! Tá finalizando essa armadilha? Sim, JP! Olha só que legal! Se eles pisarem aqui, eles podem cair lá embaixo! Nossa, excelente ideia! Eu trouxe também alguns espinhos! O Picanha tinha colocado isso no caminhão e acho que pode ser muito útil a gente cercar com vários deles! É, beleza! É isso aí! A última armadilha! Finalmente! É, pessoal! Fizemos um ótimo trabalho! Essas armadilhas ficaram incríveis! Agora a gente precisa entrar dentro de casa antes que os monstros apareçam! Ah, finalmente anoiteceu! Tá na hora de viciarmos o nosso plano da invasão! Esse plano é perfeito! Não tem como dar errado! É só abrir a porta e... O chão, essa noite vai ser incrível! Ah, 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 ah! Eu tô muito ansioso! Vocês falam demais! Vamos logo! Para de conversa! Vamos, pessoal! Hora de colocar nosso plano em ação! Isso vai ser um espetáculo! Pessoal, tá todo mundo preparado para o que quer que aconteça essa noite, né? Eu sabia que a gente ia precisar deles uma hora! Olha, na verdade eu tô morrendo de medo, mas tudo bem! Vamos colocar o nosso plano em ação! As armadilhas já foram instaladas, agora McFly e JPzinho lá em cima no segundo andar! Eu e a JP Neia vai proteger essa parte terra, beleza? Beleza! Vamos lá, seu cabeção! É isso aí! A gente se garante aqui em cima! Tome cuidado aí embaixo! JPzinho, eu tô escutando alguns barulhos lá do parquinho! Ai, eu também! Mas relaxa! A gente vai proteger essa casa! JP Neia, eu sei que isso tudo parece um pouco assustador, mas eu tenho certeza que se a gente trabalhar em equipe vai funcionar! Cuida ali da parte da cozinha que eu vou ficar aqui na sala! Qualquer coisa é só gritar, tá bom? Tá bom, boa sorte, JP! Ai, eu não acredito nisso! Eles protegeram a casa com um monte de armadilhas! Ah, minha experiência no circo vai me ajudar com essas armadilhas! Ah, então vai na frente, palhaço! É isso mesmo, palhaço! Você vai ser o primeiro a tentar passar por esses desafios! É agora que o show começa! Olha, tio cabeção! São os monstros! Eles estão vindo! É, realmente o palhaço já tá entrando, mas relaxa! Aquele palhaço é muito burro! Ei, as suas armadilhas são de outro nível! Com certeza vai funcionar! É! Beleza, lá vou eu! Isso vai ser molezinha! O que será que é isso aqui? Ai! Pessoal! A primeira armadilha são espinhos! A gente já sabe, seu burro! Dá pra ver, né? Palhaço idiota! É, eu sei que dá pra ver! Era uma piada, pessoal! Era uma piada! Faz parte do show! Anda logo, seu palhaço sem graça! Ah, vai ser molezinha passar disso! É só pular por si! Ah! É, o palhaço já era! Agora é sua vez, cachorro! Vai ser fácil! Você é muito forte! É só chegar quebrando tudo e... O quê? Você tá fugindo! Ah, esse é o pedroso! Cachorro covarde! É sua vez, lobinho pulguento! Pode deixar comigo, bruxa! Diferente do palhaço Buu, eu sei que isso é um espinho! E que essa areia é uma queda livre! Isso aí, pulguento! Agora é só chegar do outro lado! Tá bem perdi! Esses desafios me deixaram com sede! Ah, ah, ah! Eu tenho isso! Água! Tóxico! Tóxico! Vocês são mesmo os imprestáveis! Agora é sua vez, vampiro! Vou ir até o segundo andar e destrua eles logo! Pelo vista, família JP, esqueceu que eu consigo voar! Ai, o morcego tá vindo, McFly! Fecha, fecha! Ai, pronto! Fechei, fechei! Calma, o que a gente faz? Eu tenho um spray anti-morcego no meu quarto! Pega logo, pega logo, antes que eles estranquem a porta! Prontinho! Pode vir, morcego! Ora, ora! Olha quem está aqui! Sai! Sai fora! Sai! Sai! Sai fora, morcego! Pelo visto, sobrou pra mim! Esses monstros não servem pra nada! Sim, salabim! Sim, salabim! Me construa um caminho! Eu vou mostrar pra aqueles monstros idiotas como se destrói a família JP! Ah, essa não! Pessoal, a bruxa fez uma ponte! Pai, mãe! Faz alguma coisa! É, realmente! A bruxa construiu uma ponte! Rápido, JP Neia! Eu vou colocar essas dinamites e você precisa acionar com o isqueiro! Pode deixar comigo! Isso é perfeito! A bruxa está ali em cima! O que vocês estão fazendo? O que é isso? Funcionou! Ah, essa não! Socorro! A bruxa está com muito medo da gente! Ela está dando fora! Funcionou, JP Neia! A gente mandou muito bem nessa, JP! Nossa, olha só, JPzinho! Realmente, eles explodiram a ponte! É! A gente perdeu a varanda, mas estamos salvos! Vamos ver o papai e a mamãe, McFly! É impressionante como esse trabalho em equipe deu certo! Está todo mundo bem e os monstros foram embora! Olha só os dois aqui! Ei, a minha irmã ficou muito assustada! Eu acho que ela não vai voltar tão cedo! Tomara! Eu tenho certeza que não vai! A gente conseguiu, pessoal! É, a missão funcionou! Quem diria a gente protegeu a nossa casa! Eles venceram essa batalha, mas a guerra está só começando! É isso aí, pessoal! Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like! E não esqueçam de se inscrever para a gente chegar aos 12 milhões de inscritos! Hoje, o Lobo Mau está solta pelas ruas de Supimpa City! E o nosso objetivo é construir três bases seguras diferentes! Uma de palha, outra de madeira e também uma de tijolos! Qual delas irá resistir contra o Lobo? Pessoal, o desafio já começou! O Lobo está solta pela cidade! Cada um de nós tem que escolher um lugar para construir a sua base! Exatamente, McFly! Podemos usar o modo criativo até terminar a construção! Mas na hora de sobreviver contra o Lobo e testar as armadilhas, vai ter que ser no survival, hein? Todo mundo preparado com seus materiais? É, eu estou com o meu bloco de palha para fazer a minha base! Eu estou com alguns blocos de madeira! E eu com os de tijolo! Então, está na hora de se separar e procurar um local para construir! Até mais! Já estamos nessa! Onde eu posso construir a minha humilde base de palha? Ah, tem um lugar aqui do lado dos prédios! Esse terreno é perfeito para a minha construção, só que eu estou com medo porque a minha base é de palha, que não é um bloco resistente! Então, por isso, eu terei que pensar em boas armadilhas resistentes contra o Lobo! Essa cidade é muito grande! Com certeza, eu vou achar um lugar legal para construir a minha base! E, pelo visto, logo ali do lado dos bombeiros, existe um terreno vazio! Perfeito! Já vou começar a minha construção aqui mesmo! Aqui é uma boa localização para eu construir a base! Tem uma rede de polícia perto, um restaurante e, sem contar que ali na frente, é muito bonito! Tem um espaço muito bom para colocar várias armadilhas para me proteger desse Lobo Mau! Eu acho que eu vou começar colocando os bloquinhos da minha construção bem aqui! Isso vai ficar incrível! Eu já estou quase finalizando a estrutura da minha base de palha! Estou gostando bastante do resultado! Só um segundo, que barulho é esse? Sinto cheio de palha, madeira e tijolos! Será que os três polquinhos estão por aqui? É isso que vamos descobrir! Eu estou família em torno da casa! A minha casinha de madeira está ficando muito bonitinha, mas eu ainda preciso caprichar em alguns outros detalhes! Ali do outro lado, eu preciso repetir essa mesma estrutura, que vai servir para mim construir depois o telhado da casa! Mas é muito simples, né? É só ir colocando os bloquinhos de madeira e agora está pronto essa mesma estrutura, de um lado e do outro! A estrutura da minha casinha de tijolos está quase pronta! Daqui a pouco eu vou construir as armadilhas! Como será que os meninos estão se saindo? Se a minha casa que é de tijolos já me assusta com o Lobo, imagina o McFly que está com a casa de palha! Finalmente minha base de palha está pronta! Mas ainda faltam algumas decorações para colocar aqui dentro! O que será que eu posso colocar aqui? Ah, tive uma ideia! Eu posso colocar uma TV bem aqui e chover um sofá para assistir a TV! Olha só que legal! Eu preciso fazer uma rota de fuga caso o Lobo consiga passar pelas armadilhas e chegar até a minha base! Perfeito! Aqui em cima! Assim eu posso escapar e depois pedir ajuda para o JT! E está na hora de proteger a minha base! Já perdi muito tempo! O Lobo já deve estar chegando! A minha primeira armadilha será feita com lava! Eu vou cercar a minha casa com isso! Isso aqui é só o começo! Com certeza o Lobo não gosta nem um pouquinho de lava! Eu sinto cheiro de palha! A minha construção está praticamente pronta! Falta só os últimos detalhes! Quero colocar uma mesa mais ou menos aqui, um laptop, uma cama também para mim poder tirar uma soneca, né? Se o Lobo demorar para aparecer! E não pode faltar uma rota de fuga! Que vocês vão entender já já como é que vai funcionar! Eu vou colocar um alçapão aqui em cima! E já dá para perceber que ali no fundo tem um veículo! Que vai me ajudar bastante se necessário! E essa passagem secreta vai me levar até lá! Eu só preciso quebrar aqui, ó, alguns bloquinhos rapidamente! Nossa, tá muito escuro! Deixa eu iluminar um pouco! Que logo, logo a gente chega onde está exatamente o carro! Olha só que interessante! Algumas escadas também vão ser muito úteis para ajudar! É só colocar elas aqui, fechar com um alçapão! E a mesma coisa aqui dentro de casa! Tudo seguro e protegido! E já está pronta a nossa rota de fuga! A primeira armadilha que eu vou construir aqui é feita de espinhos! Muito simples! Vou cercar a casa com eles! O resultado final foi esse! Mas está só começando! Porque a próxima armadilha é muito, mas muito divertida! Para vocês entenderem como funciona, eu vou colocar o redstone, que é a bateria! E os ventiladores... Ai! Aqui em cima! E já deu para entender! Quando o lobo mau aparecer e resolver invadir a minha casa, fazer qualquer tipo de destruição, ele vai passar por aqui, ser arremessado e cair direto nos espinhos! Vai se machucar bastante e nunca mais vai voltar aqui! Agora é só secar a casa com tudo isso! Pessoal, sejam todos bem-vindos à minha casinha de tijolo! Aqui temos uma TV de última geração de 1,5 polegadas! Essa TV é muito massa! Essa cadeira que eu peguei do seu é para minondas! E também tem um lanchinho, porque eu fico com fome o tempo inteiro! Aqui na cozinha eu posso comer um bife e ali tem o meu piano e a minha caminha! Ah, e eu não posso esquecer do meu sistema de segurança! Eu vou começar a construir agora! Eu vou colocar uma câmera bem aqui fora, porque se o lobo aparecer, eu já vejo! E daí é só chamar a polícia para eles prenderem o lobo! Mas como pode demorar para eles chegarem, eu vou começar montando as armadilhas! Eu vou começar cercando a minha casa com água! Mas tem um segredinho! Essa água aqui é de mentira! Ela é tóxica! Ela é anti-lobos! Hihihihi! Prontinho! Agora é só fazer um teste! Ai, 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 ai! Tá funcionando! E no lobo é ainda pior! O tempo tá passando e eu não sei o que mais fazer de armadilha aqui nessa casa de palha! Pelo menos se tudo der errado, eu já coloquei meu sofacóptero ali em cima para dar o fora daqui! Eu acho que tive uma ideia de armadilha! E para isso eu vou usar pistão, slime e placa de pressão! Vocês devem estar se perguntando como é que funciona essa armadilha que eu coloquei ao redor da minha base! E é muito simples! Eu coloquei ela para fazer questão que o lobo caia na lava! Quando ele pisar aqui, ele vai ser jogado direto para dentro da lava! Só que essa armadilha só funciona de uma vez! Senão eu tenho que colocar de novo as placas de pressão aqui em cima! Será que tem alguém no cinema? Deixa eu dar uma farejada aqui dentro! É! Pelo visto tá vazio! Mas só um segundo! Ali na frente tem alguém numa casa de palha! É pra lá que eu tô indo agora mesmo! Já tô terminando a minha terceira e última armadilha aí! Que barulho foi esse? Acho que o lobo tá vindo! Acelera! Essa não! Não pode ser! É o lobo! É o lobo mesmo! Ele tá vindo pra cá! Essa não! Tá na hora de entrar em casa e quebrar essa ponte e fechar a porta! Agora o desafio começou de verdade! Já tô no modo sobrevivência aí! O lobo tá olhando pra minha base de palha lá do lado de fora! Que porcaria de construção é essa? Ele acha que isso vai conseguir me impedir de eu tirar esses cactos da minha frente que eles vão ser rebranados aqui! O quê? É sério que o lobo tá quebrando meus cactos? Ô! Para com isso! O que você tá fazendo aí? Eu levei um tempão pra construir essas armadilhas e você destrói agora! Eu vou acabar com você agora mesmo pra grá! Eu não consigo! Essa máquina tá me queimando! Eu não consigo passar aqui! Lobo, você aceita uma sugestão? Por que você não pisa em cima desse slime? É mais fácil pra entrar, eu acho! Valeu pela dica, Mcfly! Seu puro! Ah! O quê? O quê? Tô pegando fogo! 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 Preciso sair daqui! Quebra esse negócio! Tem que ir ao fora! Eu tô bravo! Eu tô bravo! Essa pede uma coisa e eu vou soprar! O quê? Soprar minha base de palha igual na história dos três porquinhos! Essa não! É isso mesmo que você ouviu, Mcfly! Tá preparado? Eu vou soprar e soprar mais ainda! Três, dois, um e... Essa não! A minha base de palha tá indo pelos ares! Eu tenho que dar o fora daqui! Tá na hora do lobo mal entrar! Essa não! O lobo tá lá embaixo! Eu tenho que dar o fora daqui! Funciona! Funciona! Vai logo! Mcfly! Cadê você? Não! Onde é que ele tá indo? Volta aqui porquinho! Eu preciso de ajuda! E a casa de madeira do JP deve ser mais resistente que a minha de palha! E é pra lá que eu tô indo agora mesmo! Nossa, eu acho que eu já encontrei a base do JP! Olha isso! É de madeira e cheia de proteções tecnológicas! Deixa eu pousar meu helicóptero! JP! Você tá aí? JP! Que barulho é esse lá fora? Parece a voz do Mcfly e um helicóptero! É o Mcfly mesmo! O que é que tá acontecendo? Tá tudo bem? Você não vai acreditar no que aconteceu! O lobo mal destruiu a minha base de palha! E agora eu preciso de um refúgio! Então entra aqui! Mas com muito cuidado, hein? Nossa, JP! Pelo vício, você protegeu muito bem a sua casa e... Ai! Ai! Que que é isso? São espinhos! Cuidado, Mcfly! O ventilador! Calma aí! O que que tá acontecendo? Ai! Pera! Cuidado! Ajuda! Aguenta bem, Mcfly! Não tem como te ajudar! Vem tá vindo aqui! Menos mal! Agora, pera aí! Eu vou tirar rapidinho essa proteção de segurança só pra você entrar! Vem logo! Vem logo! JP! Olha ali! O lobo tá vindo! O lobo tá vindo! Coloca os espinhos de novo! Volta, volta, volta! Sai da frente! Sai da frente! Coloca o espinho! Coloca o espinho! Tá faltando um, Mcfly! Cadê? Cadê? Coloca ali! Coloca ali! Pronto! Isso! Fecha a porta! Fecha a porta! Ai! Essa foi por pouco! O lobo tá lá fora! Essa não! Então foi pra cá que o porquinho fugitivo veio se esconder na casa do amigo! É isso mesmo! Você não vai conseguir entrar aqui dentro não, hein? É isso que vamos descobrir agora! Ai! Ai! O que que é isso? São espinhos! Você coloca espinhos ao redor da casa! É isso mesmo! Deixa eu tirar essa porcaria do meu caminho! Agora sim a barra tá linda pra entrar! Onde é que eu tô? Ai! O que que é isso, JP? Isso não vale! É muito chato! Mas o importante é que agora eu estou cada vez mais perto de vocês! E eu vou soprar mais uma vez! Ah, JP! O sopro dele é perigoso! É sério! Ele destruiu a minha base desse jeito! Relaxa, Mcfly! Essa base é de madeira, não de palha, igual assim! Eu tenho um sopro poderoso! Não me subestime, porquinhos! Eu vou soprar, soprar, soprar... Três, dois, um... E tá na hora de assoprar! Essa não, Mcfly! A casa é feita de madeira e tá pegando fogo! Daqui a alguns segundos não vai sobrar mais nada! A gente precisa fugir! Aqui tem uma passagem secreta! Entra e segue até o final! É, eu pensei em um plano de fogo! Aham, vai logo, vai logo! Sai da frente, eu também tô indo! Fecha aqui e... Corre! Ué, cadê os porquinhos? Pra onde será que eles foram? Não tem pra onde correr! A casa está vazia! Como eles conseguiram escapar de mim? Eu não tô entendendo, JP! Pra onde é que a gente tá indo? Onde é que a gente tá indo? É, não tá vendo o carro aí, não? É o nosso plano de fuga! Tá, entendi! Então vocês pensaram bem tudo, mas esqueceram que eu sou um lobo mau e não desisto nunca! Acelera esse negócio, JP! Eu tô tentando, não tá funcionando! Aê, foi! Ah, corre, corre, corre! Vira, vira, vira! Nossa, essa não é o Mcfly! Será que a gente vai conseguir fugir? Pra onde é que a gente vai, JP? Pra casa que a JP Neia construiu! Eu vou encontrar você! Ué, que barulho de motor é esse? Parece que tem alguém aqui! Hã? JP, Mcfly? Oi, JP Neia! É que tivemos um imprevisto! O lobo mal destruiu nossa casa! É isso aí! Ele tá por perto! O quê? Ah, só não pisem nessa água, tá bom? Tá bom, JP Neia! Ah, Mcfly e o lobo! O lobo tá vindo! Acelera, acelera! Sai daqui, sai daqui! Vai, galera! Entra, entra! Rápido! Tá bom, Mcfly, rápido! Fecha a porta, fecha a porta! Beleza, pronto! Eu já destruí várias construções e não vai ser essa que irá me impedir dessa vez! Pior que o lobo tem razão, pessoal! Ele já destruiu a casa do Mcfly! A minha casa! E agora só falta a sua, JP Neia! A minha casa é de tijolo! Ele não vai destruir! E sem contar que eu já liguei pra polícia! Eles estão a caminho! Ok, toque! Tem alguém aí dentro! Os porquinhos! É hora de soprar! Seis, dois, um! E diga adeus nessa casa! O quê? Não tá funcionando? Tá na hora, gente! Ai, ai! O que é isso? Essa água tá me dando dano! Ai, ai, ai! Eu que deu fora daqui! Eu não sabia que essa água era venenosa! Aê! A água tóxica pra lobos funcionou! É hora do plano B! Sopro de fogo! Por quê? Como assim? A casa não tá pegando fogo? O plano não funcionou! Será que eu consigo destruir essa casa com a minha mãe? Ei, você está preso! É! Chegamos bem na hora, né? Na cena do crime! Ai, essa não! Ai, eu sabia que ia dar certo! A minha casa foi resistente! E a polícia chegou a tempo! Muito legal, JP Neia! Conseguimos! Quer dizer, a JP Neia conseguiu, né? A base dela venceu! Ela pensou em tudo direitinho! O bisome, você está preso! Por quê? Que destruiu duas construções! Uma foi incendiada! Outra, você assoprou e destruiu! E essa terceira, você também tava pensando em quebrar, né? Ah, eu não acredito nisso! Os porquinhos conseguiram me vencer! É, pessoal! Essa história lembra muito a dos três porquinhos, né? É, tem razão, McFly! Uma versão diferente dos três porquinhos, né? É, só que é muito mais engraçada! Deixa o like! Hoje o McFly tá mais maluco do que o normal! Já passou dos limites! E aí, pessoal! O que é que vocês estão fazendo aqui hoje? A gente vai assistir as aventuras de Tintinho! Ah, vão assistir? Eu acho que não vou assistir mais nada por hoje! O quê? McFly, como assim? Você explodiu a televisão! Trolei vocês! E não foi só isso que o McFly fez! Oh, pai! Você tá escutando esse barulho? Parece que tá vindo do teto, né? É, tem alguma coisa ali em cima! Eu não acredito nisso, McFly! Olha o que você fez ali no teto! Se você tá achando que o McFly parou depois disso, tá enganado! Ele continuou com as maluquices! Vai, McFly! Só vem chutar a bola pro mal! Beleza! Olha o golaço! O quê? Nossa, McFly, como você errou! Agora tá perto, hein? Agora tá muito perto! Agora vai! Vai! Nossa, errou de novo! Já tá pezinho! Ele é muito ruim! Ele é muito ruim! Não, mais uma! O que? Me cansei! Me cansei! Cansei esse negócio! Nossa, acabou! Acabou! Ele destruiu o jogo de futebol! McFly, para! E é por isso que resolvemos expulsar o McFly de casa! McFly, você vai ter que morar em outro lugar! Não, eu não vou! Eu não vou embora! Não, McFly, você tem que ir embora! Não dá aqui! Você tá colocando todo mundo em risco, entendeu? Eu não quero ir embora! Tem que aprender a lição! Tem que aprender a lição! O problema é que mesmo expulso, o McFly continua tentando voltar pra casa! Olha ele aí! Eu vou entrar ainda pensando, pessoal! Eu vou conseguir voltar pra casa! Eu vou voltar! E é por isso que a gente vai ter que reforçar a segurança de casa! Pra impedir o McFly de entrar! Ô pai, o tio cabeção tá na minha janela tentando entrar com uma corda! Ai, eu não acredito nisso, viu? Eu sei! Eu iri lá fora, esse McFly! Ai, quer saber? Eu tô muito cansado! Eu vou parar com isso, tirar o cochilo e depois eu penso em como voltar pra dentro dessa casa! É hora de construir a primeira segurança de nível 1 pra proteger a casa! Pai, vamos aproveitar que o McFly não tá por perto! E vamos botar essas grades na casa! Exatamente, JPzinho! Temos que proteger todas as janelas e a porta também! Inclusive a garagem! Eu realmente espero que essas grades de segurança funcionem! Prontinho, JPzinho! Missão cumprida! A nossa casa tá mais protegida do que nunca agora! É, tão protegida que vem a gente! Consegue entrar, pai! Relaxa! Eu conheço uma passagem secreta! Me segue por aqui! Vem! Nossa, pai! Finalmente a gente chegou! E olha, saímos no porão! Exato! Essa passagem secreta traz até aqui! E do porão nós temos acesso à nossa casa! Que que é isso? Que que é isso? É, McFly! Não tem como você entrar não! Vocês tão falando sério? Olha o que vocês fizeram com a nossa casa! Como é que eu quero? A nossa casa não, né? É minha, do JPzinho e também da JP Neia! A sua não é mais não! Calma, calma! Eu vou pensar no plano, JP! Você ainda vai ver só! Preciso comprar uma ferramenta especial pra quebrar aquelas grades de aço! E pra isso eu vou até a rede peixe! É, picanha! Eu vou querer uma furadeira gigante! Você tem? Furadeira gigante é pra já! Nossa, valeu, picanha! Isso com certeza vai me ajudar bastante! JP! JPzinho! Tem uma surpresinha pra vocês! Com esse negócio eu vou conseguir quebrar essas barrinhas! Eu espero! Vai! Quebra! 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 Tá demorando um pouquinho, mas tenho certeza que vai funcionar em algum momento! Que barulho é esse? O que que tá acontecendo aqui? Foi! É o McFly! Ele tá tentando entrar na casa! É, eu percebi! Tá destruindo tudo! E aí, pessoal? Eu não acredito que você entrou aqui, McFly! Sai! Vai embora! Vai embora! A gente vai reforçar a segurança desse lugar, entendeu? Deixa eu voltar, deixa eu voltar! Fecha a porta, fecha a porta! Vamos pensar em um outro plano, JPzinho! Essas grades não foram suficientes! Ah, eles não tão me deixando entrar de jeito nenhum! Que chato! Pai, acho que tá na hora de usar aquelas obsidians! É isso mesmo, JPzinho! Vamos construir um muro! O McFly logo logo vai voltar pra cá e tentar entrar de novo em casa! Nós temos que ser rápidos e construir esse muro! Vamos lá! Me ajuda, JPzinho! Agora sim, JPzinho! Quero ver o McFly usar aquela furadeira pra quebrar esses blocos super resistentes! É impossível! Então quer dizer que eles construíram um muro de obsidian pra eu não entrar! Eu tenho que comprar um negocinho lá com picanha, mais uma vez! E aí, picanha? Sou eu de novo! Dessa vez eu vou querer uma arma nuclear! Alma nuclear tá na mão! Valeu! Acho que isso já vai servir pra derreter aquele muro! Deixa eu ver se essa belezinha tá funcionando! Eu acho que sim! Tá na hora de derreter essa parede! Esse raio nuclear é muito poderoso! Vai demorar um pouquinho? É, é verdade! Mas tenho certeza que irá funcionar! E olha só! Não é que já funcionou mesmo? Tá na hora de voltar pra casa! O quê? Não foi dessa vez, McFly! Pai, a gente tava meio esperto porque pensamos que você ia tentar alguma coisa, né JPzinho? Sim! A gente tava muito esperto com isso! Você vai ter que ser melhor na próxima engenhoca que for usar! Até mais! Não vai demorar muito pro McFly voltar! A gente tem que reforçar ainda mais essa segurança! Outro plano! Boa pai! Eu vou reformar o muro! Vamos utilizar alguns blocos de areia pra montar um jardim de cactos! E esses espinhos, com certeza, vão assustar o McFly! Então pra isso a gente vai ter que colocar eles aqui na areia e o mais alto possível! Ah, isso vai ficar legal! Agora sim, com essa quantidade de espinhos é impossível o McFly entrar em casa! Ah, eu consegui passar pelo muro de obsidian! Eles acham que eu tenho medo de cacto! E canha, eu preciso de uma mochila a jato! Mochila a jato? Beleza! Valeu, picanha! Eu não sei porque eu não pensei nisso antes! Eu posso simplesmente sair voando com esse negócio! Olha só! Eu consigo passar tranquilamente por cima desses cactos sem tomar nenhum dano! O que? Eles colocaram lava aqui embaixo achando que eu ia cair! Dessa vez não, McFly! Toma essa, McFly! Sai daqui! Sai daqui! Xispa! Ai, para com isso, JPzinho! Não, flecha não! Sai daqui! Ai, minha mochila já está falhando! Ela está falhando! Essa não! Não, eu tenho na lava! E, bebê, sabia? Pai, missão cumprida! O McFly não conseguiu entrar! A armadilha secreta de lava deu certo! Muito bem, JPzinho! Você impediu o McFly de entrar! Mas eu tenho certeza que o McFly vai tentar entrar de novo! E é por isso que a gente vai colocar uma segurança a laser! JPzinho, eu já cerquei a casa e agora é só ligar os lasers! Muito bom, rapaz! Isso aí vai ficar incrível! Agora sim, é praticamente garantido que ele não vai entrar de jeito nenhum, JPzinho! É, quero ver o McFly passar por essa! Eu não acredito que agora eles colocaram lasers e o plano da mochila chato já era! Eu acho que eu vou ter que falar com os meus amigos da floresta! Pessoal, cadê vocês? Quilhinhos, onde é que vocês estão? Isso, eu conheço cada um de vocês há bastante tempo! E tenho uma missão especial pra todo mundo aqui! Nós temos que invadir a casa da família JP! E vocês vão cavar um túnel para que eu consiga entrar lá dentro, beleza? Vocês vão me ajudar! Combinado, McFly! Deixem um like nesse vídeo! Muito like! É pra cá, pessoal! Ali, tá vendo? Onde tem um montão de laser! Vocês vão ter que abrir um buraco, deixa eu ver... É, em algum lugar por aqui! Pra onde é que vocês estão indo? Tá, eu acho que vocês já sabem o que estão fazendo melhor do que eu! Aqui é um ótimo lugar! Já podem começar a cavar! JPzinho, você tá escutando esse barulho muito estranho? Parece que tá vindo do chão, né? Eu tô escutando, pai! O que é isso? Cupinho? É, será que é cupinho, formiga? Tem algo quebrando aqui embaixo! Muito estranho! Ai, essa não! Perfeito, pessoal! Vocês estão fazendo um ótimo trabalho! Continue, não parem! Eu acho que a gente tá chegando, pessoal! Olha isso! Eu acho que aqui é o forão de casa! É isso mesmo! Conseguimos! Agora eu só tenho que subir e avisar o pessoal que eu consegui entrar! E aí, pessoal? Ai, que susto! Nossa! Uai, como é que você apareceu aqui no nada? Eu sempre dou um jeito! Como é que você tá aqui, McFly? Tava com muita segurança lá fora! Olha isso! Não tem como entrar! É, vocês me contavam que eu tinha amigos esquilos, né? Amigos esquilos? Bom, eu não sei quem são esses seus amigos, mas a gente já chamou a polícia e agora você vai ficar preso por um tempinho! Aí não tem como vir até a nossa casa! Aliás, pai, os policiais já chegaram! E McFly, bom espedagem lá na prisão! Até mais!